Uma menina de 5 meses foi encontrada morta pelo pai no início da manhã de hoje em Rio Preto da Eva, município da região metropolitana de Manaus. O pai foi acusado por vizinhos de ter estuprado e matado a filha. Ele e a mãe foram ouvidos na delegacia e, segundo a polícia, seriam usuários de drogas. Em depoimento, eles disseram que a criança já estava doente havia uma semana. O inquérito foi aberto para investigar o caso e o laudo preliminar do IML descartou a hipótese de estupro, mas o laudo final só sai em 30 dias. A partir de hoje, o Jornal em Tempo reexibe uma série de matérias que marcaram o ano de 2014. Na primeira reportagem, a gente mostra que produtores de uma comunidade de Iranduba correram o risco de perder quase toda a produção de melancia devido às péssimas condições de um ramal. Melancias partidas são um sinal que alguma coisa não vai bem. Este agricultor investiu mais de 15 mil reais na safra da fruta este ano, mas teme ter um grande prejuízo. Só ano passado perdeu cerca de 500 mil reais porque não conseguiu escoar a produção. E esse ano, a ameaça continua. Uma dificuldade que nós temos, antes era para quem vender. E agora, os últimos anos, que nem o ano passado e esse ano, é escoamento da produção. Seu Raimundo é da comunidade do Baixil, a 18 quilômetros de Iranduba. Aqui vive 115 famílias e a atividade agrícola é a única fonte de renda. O local é o principal produtor de hortaliças e frutas, como a melancia. Por ano, são cerca de 30 toneladas. O único acesso por aqui agora é pelo rio. Nas estradinhas por onde os produtores trazem a colheita, inúmeros são os buracos. E o principal ramal, com cerca de 15 quilômetros por onde passavam os transportadores, está assim. Por aqui que passa todo tipo de automóvel, principalmente os caminhões, que iam buscar o produto pessoal. E hoje, infelizmente, se encontra do jeito que está. E aí, é isso que está acontecendo com a parte da perca da produção do povo, por causa da manutenção do ramal que se encontra desse jeito. Além do ramal estar alagado, a única estrada que dá acesso à comunidade está desse jeito. Isso aconteceu na última cheia e agora os produtores não têm como fazer o escoamento por terra por causa dessa situação. E o que pode acontecer com eles é o mesmo que aconteceu com esse jacaré. Nadar, nadar e morrer na praia. É o caso de seu Edson, que fez um empréstimo bancário para plantar cebolinha. Pouco a pouco ele vai colhendo a safra que esse ano foi farta. Mas temem que tudo isso se estrague. E no lugar da ceia de Natal, ganha uma dívida com o banco. Chega agora no período que estamos produzindo. Na hora de escoar, não temos como escoar a produção. Então, dá vontade de chorar mesmo, né? Porque você vê tudo aquilo que você fez, perdido, né? Pela falta de ter um lugar, de ter uma estrada para escoar, é triste. Eles precisam ser rápidos para plantar, colher e vender as frutas e hortaliças antes que o rio volte a subir. Por isso, seu Edmilson já vai colhendo pepino. Esse ano, a produção foi grande. O lucro seria certo. Mas até agora, só o que ganhou foi promessa. O prefeito ficou de reitar isso para a gente, né? Mas até agora, nada, né? A gente está sofrendo com caliça, né? Que não tem ramal. E por aqui é uma de canoa. Chega lá, pega uma corva lá para cima e está difícil para a gente. E secar esse rio aí, porque pode secar esse laguinho aí, né? Se secar, nós estamos até aqui perdidos. Aí não tem como escoar, fica tudo aqui mesmo, entrega barata. De mão em mão, que a melancia vai enchendo aos poucos a pequena voadeira. A saída para escoar a produção foi essa. O rio inimigo da cheia se tornou o amigo na seca. A gente tem que ter paciência e ver que a situação é essa. A gente tem que ser... Ou a gente faz isso, ou então perde. E é contra a correnteza, a falta de infraestrutura e pela necessidade que estes pequenos produtores fazem esse esforço. E o resultado dessa logística desordenada é a alta nos preços. A melancia de Seu Raimundo, que saiu a R$ 5,00 a unidade, chega em Manaus a custar R$ 15,00. A cebolinha de Seu Edson, vendida a R$ 1,50 ao maço, é vendida aqui a R$ 3,00. E o pepino de Seu Edmilson, vendido a R$ 0,60 o quilo, na Manaus Moderna, custa R$ 1,50. No ramal mostrado na reportagem, nada mudou. Já na feira, poucas mudanças, principalmente nos preços. Eu fui lá conferir. Dá só uma olhada. Na feira da Manaus Moderna, no centro, a maioria das melancias vem de Boa Vista. É que a produção local não atende a demanda aqui da capital. Em setembro deste ano, uma melancia desse mesmo tamanho estava custando R$ 10,00. Hoje, ela está sendo vendida a R$ 6,00. É que a produção no interior do estado aumentou, mas os vendedores já começam a ficar preocupados. A oferta pode não durar mais muito tempo. Hoje, por exemplo, Seu Ricardo esperava receber 2 mil melancias da região, mas só chegaram 500. Barateou muito, só que não barateou bastante por causa devido à chuva, que choveu e não deu a quantidade que a gente esperava da região. Dona Graça, que compra melancia toda semana, percebeu a queda nos valores. Por enquanto, o preço baixo representa a economia. Tem época que a melancia aqui está custando R$ 20,00, R$ 15,00, R$ 20,00, uma melancia pequena. Hoje, a gente está pegando uma melancia grande a R$ 10,00, R$ 15,00 e de boa qualidade. É bom aproveitar porque, a partir de janeiro, a melancia regional deve subir de preço e ficar mais escassa. A seguir, os preparativos para o Agora é Festa na Ponta Negra hoje à noite. E ainda, a ceia de Natal vai sair cara este ano. Itens como o Peru e Chester subiram de preço. É já, já. Tchau. 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 Tchau.